Elas não sabem qual será o prêmio e também não sabem qual vão ser as provas Mas são umas provas difíceis, umas mais fáceis, cada uma delas já tá com o celular na mão Oi! Eu achei o lápis! Trinta segundos! E aí, tão cansados? Um iPhone 14 Pro Caraca! Zero, ó, um iPhone 14 Pro Lá vem o Marcos! Primeiramente, bom dia! Eu sei que faz tempo que eu não trago o vídeo aqui pro canal Ai, meu Deus! Before Hater! Vai cair, vai cair, amor! Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair! Ai, que caralho! Ai, sem agressão, filho! Hey, bro! Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Hoje estou com ela, Isabela Anderson e Maria Anderson Você escutou? O quê? Quebrou! Quebrou o quê? Meu pescoço! Por quê? Porque devoção! Do nada! Do nada! Faz muito tempo que eu não trago o vídeo aqui pra vocês no canal Só tendo shorts, aí tem um monte de gente me xingando o tempo inteiro E hoje eu trouxe um vídeo muito legal E eu vou beneficiar vocês duas nesse vídeo de hoje, tá bom? Ó, vai ter desafios, então é uma contra a outra E no final, quem ganhar o desafio por último ou quem acumular mais pontos Vai ganhar um prêmio e o prêmio é muito bom É ou não é, cara? Escolha o salão? É, eu já sei, eu não vou falar A não ser que alguém faça um pix eu falo Não é bom o prêmio? Qual é? Eu vejo se eu quero participar Então... Custa mais de 8 mil reais o prêmio Eu posso participar Pode participar Eu vou querer também Tá Mas é isso, só uma de vocês vão ganhar Eu vou ganhar Eu tô com o cocos quebrado Eu vou ganhar Mas ela tá com o cocos quebrado E o pescoço agora também, pelo jeito Então eu tô com muita vantagem Então é isso Já deixa o like Se inscreve no canal E vamos pro primeiro desafio Elas não sabem qual será o prêmio Também não sabem qual vão ser as provas Vai ser umas provas difíceis Umas mais fáceis Cada uma delas já tá com o celular na mão Oi Ó, vocês estão preparadas? Yes Câmera em ação Fechou Oi aqui também Oi aqui também, Maria Primeira prova, carnês Vou começar de leve pra vocês, tá? Só que tem tempo Fechou 30 segundos Pra vocês Sei lá Virem com alguma coisa Com um mato verde aqui pra mim Corre, Maria De mato verde lá fora, Maria Tá de grama Eu já perdi Nossa, Maria Mas por que você não pegou, Maria? Porque eu não consegui correr a tempo Mas ainda nem acabou o tempo Hã? Agora acabou Agora é perante qualquer jeito Agora acabou A Bela trouxe a verdadeira horta Tira aqui, né? Agora o desafio é... Que é flor do que, amor? É de ervas cedrega Não tem cheiro de ervas cedrega Mas eu deduzi Então, um a zero pra dona Isabela Uuuu Pleno 2022 Maria Pensa que é um prêmio de mais de 8 mil reais Joãozinho Pensa que eu tô com a cox quebrada Um a zero pra dona Isabela Placar na tela aí, ó Um contra zero Eu vou dar uma segunda agora Que vai ser... Não sei se vai ser tão fácil Porque eu acho que eu não saberia onde achar Entendeu? Como a gente se mudou recentemente aqui Eu não sei onde tem Um lápis Vocês tem 60 segundos 59 58 Para cachar Calma, achei o lápis Achei o lápis Carina Era um minuto Não era 8 horas Achou? Podia ser lápis de maquiagem Ninguém pensou nisso É verdade Podia ser lápis de maquiagem Ah, eu ganhei Eu devia ganhar só pelo tanto que eu corri Ó Calma, calma Você não sabe onde a Maria achou o lápis? Ali, ó Ah, não O meu lápis é maior Então, ó Um ponto pra dona Isabela Um ponto pra dona Mari Emerson Será que a gente faz mais uma prova pro desempate? Tem que ter Tem que ser difícil esse, hein, João? Ó, a próxima prova Vocês vão ter apenas 20 segundos Tá Tá bom? Já se prepara Prepara o celular Apenas 20 segundos Pra vocês voltarem aqui Com um cachorro Ou cachorro Babi Babi Branquinho Vem cá, branquinho Babi Ai A Bela já achou E agora, João? É, agora vale quem foi primeiro, né? Não, quem tem As duas aí Com um branquinho no mouse Tá, vem aqui Branco Você ficou assustado, meu lindo? Ela te pegou nem nada E você, Vitória Ela me pegou com tanto carinho Eu tá com medo Deixei eles livres, tadinho Vão lá Vai lá tomar seu sobra Tá bom? E aí? Tão cansadas? Muito calor? Tô pensando em uma coisa E se não tiver uma ganhadora apenas E sim as duas ganhadas? Eu gosto Eu gosto Mas tem dois prêmios, viu? Não, calma Já tem Eu vou dar dois prêmios legais Tão legais quanto Tá E pense assim, vocês começaram o vídeo sem nada Foi rapidinho Fizeram três provas Deram empate nas provas Mas, ó Vai falar que eu não fui legal também Eu dei provas fáceis Eu vou dar um prêmio pra cada uma de vocês É, é, é Fechou? Fechou Viram de costas as duas, por favor? É, vira de costas É, mas sem olhar, hein? Sem olhar Mano do céu Caramba Gente, não vai ter prêmio pra nenhuma das duas Porque seria muito injusto um iPhone 14 pra uma E um quadro do Homer pra outra As três provas que eu dei pra elas São três provas super fáceis Porque eu já tô dando essas provas pra elas empatarem E um prêmio pra Maria E um prêmio pra Bela Ou ao contrário Eu sei que uma das duas vai ficar muito chateada De receber um quadro desse aqui E no final das contas o iPhone 14 é pra mim Depois eu compro pra ela, sei lá Então, vamos pra trollagem Virem de frente Eu vou falar com vocês E aí vocês verem os prêmios, tá? Eu sou muito legal, tá bom? Eu sou um namorado muito legal Eu dei três provas fáceis Porque eu já sabia que vocês iam empatar Mesmo assim, eu nem consegui empatar direito Eu achei que vocês duas iam conseguir as três provas Então, já comprei dois prêmios pra vocês Pergunta o que que eles acham que é Cada uma vai Não, é O que que você acha que é? Vou mudar o primeiro então Vou mudar o seu, tá Bela? Tá Um iPhone 14 Pro Caraca Zero Caraca Vem Pode abrir Pode abrir? Cuidado Novinho Olha aqui Eu amei Eu amei Cada uma Olha Inteiro Zero Que lindo Ai, eu amei E pra Maria Eu vou dar algo que a Maria sempre quis Caraca, que lindo Que lindo Que lindo Olha isso, tá? Que lindo Maria vai ganhar um carro E pra você, Maria Eu vou dar também o que você sempre pediu muito pra mim Várias vezes Você tava pedindo pra mim Eu nunca te dei porque eu ficava na sala Que é o quadro do Homer Rosa Caraca, que daora, velho Você sempre falava João, eu quero botar no meu quadro Quero botar no meu quadro Tá zoando, né? Você não queria esse quadro? Ah, vai se lascar Como a gente trocou de casa Eu falei Ah, vou dar o quadro pra Maria agora Que é aqui na sala Não vai ficar legal Vai lá, não dá o meu Oxi, ela não gostou? É o quadro do Homer Eu achei bonito Não quero Você vai ter que me dar outro prêmio Mas o... Por quê? Não quero esse Pô, você quer? Quero Tá bom, então toma Não, mas o iPhone 14 No quadro do Homer Do Rosa É quase a mesma coisa Ah, amor Não foi legal Pra você foi Não, eu já tô pegando até o meu aqui Nesse aqui Não foi legal Então eu vou ter que comprar o meu Vai ficar todo mundo Sem prêmio E vamos embora João Você tava passando meus celulares É sério Tchau Vai, vai João Vai, vai É sério Cadê o seu? Vamos tocar no canine na piscina A gente tá calma Vai tocar na piscina VX 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 Para o tempo VX 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri